Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Ai Patrícia, esse filme de vampiro acabou, graças a Deus Será que você existe na vida real mesmo? Robson, você é muito cagão, cara, vamos dormir? Que eu tô morrendo de sono Vamos, vamos, vamos sim, vai logo Patrícia, boa noite, viu? Dorme com Deus Ai, Robson, tá bom, boa noite Patrícia, amor, eu tava pensando aqui, será que não existe vampiro na vida real mesmo, não? Robson, vai dormir, cara, vai dormir e me deixa quieto Tá, eu vou tentar, a gente ficou vendo o filme até tarde, eu tô com medo Mas tá bom, amor, tô aqui contigo, tá? Qualquer coisa eu pego esse vampiro, a vampira que apareceu aqui, eu mato, doido no enforcador e morre na hora Dorme com Deus Boa noite Ai, que dia lindo Já acordei, Patrícia Patrícia, amor, acorda Vida, acorda Amor Eu vou te pegar Porque agora eu sou uma vampira Sai daqui e vaza pra lá Vem aqui que eu vou te dar uma mordida que eu vou ficar e me esconder Ela não pode me ver Já te achei e vou te pegar E não adianta tu correr Eu vou atrás de você Com teu sangue eu vou me alimentar Não, 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 não Deus me livre, Patrícia Eu tive um sonho muito ruim Mas ainda bem que era um sonho Eu tava sonhando que você tinha vindo uma vampira Você fica vendo esses filmes de terror, Robson Tá todo mundo dormindo e já tá tarde Ai, mas ainda bem que era um sonho É só um sonho, né amor É só um sonho, vamos dormir Ai, que gatinho lindo Será que ele tá abandonado? Tô, tô abandonado sim Eu tô aqui na rua Eu moro aqui, tia Se bem que esse gato tem uma cara de bagunceiro Não sei se eu levo Não, não sou bagunceiro não Me comporto Pode me levar pra sua casa E pelo visto deve ser fresco Não sei se deve comer qualquer ração Eu frescuro? Aqui nada, aqui na rua a gente come até lixo Eu como qualquer coisa Por favor, me adota, me adota Ai, mas ele é tão bonitinho Eu vou levar Vem cá, fofucho Ai, sério, vai me levar, me leva, me leva Poxa, gatinho Eu não comprei nenhuma raçãozinha pra você Só tem esse arrozinho aqui do almoço Você se importa em comer? Márcia, meu amor Eu não me importo Qualquer coisa que você me der Ó, tô sentindo o cheiro Esse arroz aí parece que tá delicioso Na rua eu comia lixo, Márcia Hoje aqui na tua casa eu como que tiver Me dê esse arroz Ai, eu sabia que você não era um gato fresco Humilde Garfield Mamãe comprou uma ração muito boa pra você E acho que você vai gostar Ih, lá vem ela com essas histórias Márcia, é o que eu tô sentindo Não é a ração que eu como Não é meu pedigree Garfield, mas era o que tava mais barato Eu não quero não Não vou comer Não, só pelo cheiro já senti Essa ração aí que você tá segurando Nick ali da vizinha comeu Semana passada inteira ele passou mal Ficou se cagando aí na rua Não vou comer Isso é ração barata Nossa, que gato freio Não ligo Tu quer voltar pra rua Não quero Então por que não come? Tá murcha Então fica sem nada Ai, para Oh, para com essa história É uma ração boa Tu compra Essa é barata E meu estômago não gosta Nossa, eu não sabia Que esse gato era fresco Come a ração Não quero Tu é muito fresco Sou o mesmo Come a ração Não quero Tu é muito fresco Sou o mesmo Então, Gaffet Já que você não quer comer a comida que eu comprei Volta pra rua É o que, Marcia? Eu ir embora Voltar pra rua Nada disso Você me pegou lá do lixo Você me botou aqui porque você quis Agora banque meus luxos e outra coisa, tá? A sua roupa de cama tá suja Eu odeio aquilo Troca que hoje eu vou dormir na sua cama Que gato abusado Tchau